Apocalipse 2 Apocalipse 2 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor da lei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou-o a viver Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás Não temas as coisas que tens de sofrer Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós Para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias Sê fiel até a morte e darte-ei a coroa da vida Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita Tenho, todavia, contra ti algumas coisas Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos E praticarem a prostituição Outro sim, também tu tens os que da mesma forma Sustentam a doutrina dos Nicolaitas Portanto, arrepende-te E se não, venho a ti sem demora E contra eles pelejarei com a espada da minha boca Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido Bem como lhe darei uma pedrinha branca E sobre essa pedrinha escrito um nome novo O qual ninguém conhece Exceto aquele que o recebe Ao anjo da igreja em Teatira escreve Estas coisas diz o Filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhantes ao bronze polido Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé O teu serviço, a tua perseverança E as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras Tenho, porém, contra ti O tolerares que essa mulher, Jezabel Que a si mesma se declara profetiza Não somente ensine Mas ainda seduz os meus servos A praticarem a prostituição E a comerem coisas sacrificadas Aos ídolos Dei-lhe tempo para que se arrependesse Ela, todavia, não quer arrepender-se Da sua prostituição Eis que a próstero de cama Bem como em grande tribulação Os que com ela adulteram Caso não se arrependam das obras que ela incita Matarei os seus filhos E todas as igrejas conhecerão Que eu sou aquele que sonda mentes e corações E vos darei a cada um segundo as vossas obras Digo, todavia, a vós outros Os demais de Teatira Há tantos quantos não têm essa doutrina E que não conheceram Como eles dizem as coisas profundas de Satanás Outra carga não jogarei sobre vós Tão somente conservai o que tendes Até que eu venha Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras Eu lhe darei autoridade sobre as nações E com seto de ferro as regerá E as reduzirá a pedaços Como se fossem objetos de barro Assim como também eu recebi de meu pai Dar-lhe ainda a estrela da manhã Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas O Espírito diz às igrejas O Espírito diz às igrejas